Música E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Lucas Veríssimo É um prazer estar aqui na minha cidade, na Praça do Papa, em Belo Horizonte Eu fui convidado pelo Facebook na Terra para levar o samba e o samba rock aí pra gente Vai ser muito bacana encontrar com todo mundo aí Eu já me sinto muito lá, valeu! Música 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 Olá pessoal, eu sou o Lucas Veríssimo Eu tô aqui no lugar do batalho da minha cidade, eu vou achar o nosso mapa E eu vou convidado pela organização do Facebook na Terra para levar o nosso samba, nosso samba rock aí pra gente É um prazer, meu nome é Lucas Veríssimo Música Música